A CIDADE NO BRASIL Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu Essa é a nossa canção A CIDADE NO BRASIL Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção A razão e o porquê Ela é a nossa canção